Eu falava muito sobre a rejeição. Eu tenho muito problema de rejeição, eu gosto do povo, meia cara, morder, estar junto do povo, né? Eu não gosto de ficar só, eu não gosto de ser rejeitado. Só que minha rejeição começa lá atrás. Lá atrás, eu entro na igreja, procuro igreja desde meus 7 anos de idade. Eu fui sozinho para o catecismo, eu sempre procurei as religiões, era o que estava dentro de mim, eu procurava. E cheguei na igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias que denominam mormo, e eu me encontrei. E eu acredito na doutrina, eu acredito no livro de Mormon, acredito no profeta George Smith. Eu acredito, para mim é muito, é de mim assim, é um amor que eu tenho. O que acontece? Quando eu entro na igreja, eu entendo a doutrina, eu acredito muito em toda a questão de Deus não falar só com o continente, sabe? Deus também já falou com o continente americano aqui. Os índios americanos também foram chamados, ou conheceram Deus antes de nós estarmos aqui, e eles tiveram história, sabe? Porque é muita ideia de que Deus só falava com os judeus. É o povo da promessa, não, nós também somos. Então, esse de Deus amar todo mundo, Deus falar com todos os seus filhos, essa proximidade com o amor. Mas, chega na Bíblia e você vai ler a parte que fala assim, que os afeminados não vão herdar o reino de Deus. Aí eu me pego, todo mundo me apontando como afeminado, eu começo a me questionar. Caramba, eu sou afeminado, então simplesmente, independente, eu não preciso nem me relacionar com o homem, nem preciso. Eu calar, estou errado. E isso me machucava muito. Porque imagina você nascer de uma forma, ser cravado por Deus, que não vai entrar no reino de Deus, simplesmente porque você nasceu com um tipo de gesticulação que, segundo a Bíblia, vai te levar para o inferno. Então, eu comecei aí. Então, eu começava a tentar, de alguma forma, mudar isso e não mudava, não conseguia mudar. Por isso que era muito doído e machucava, eu brinco. Mas machucava quando alguém me falava assim, tu não é gay, não? Me machucava muito. Porque, para mim, eu estava demonstrando e que só o fato das pessoas perceberem, já estava me colocando nesse grupo que iria para o inferno. E sempre me machucava, me feria muito isso. E a segunda etapa é quando eu leio Romanos, que maldito é o homem que se deita com o outro, né? A bobinação é, então, estou lascado. Vou para o inferno e, se eu ceder aos encantos da carne, aquele negocinho, eu não resisto, eu estou fazendo uma abominação. Então, é muito pesado isso, é muito taxativo. E aí? Então, o que acontece? Aquilo me deixava sempre achando assim, eu estou errado, as escrituras estão certas. Eu estou errado, a doutrina está certa. Só que eu chego num momento que eu fiz tudo. Eu amei, eu respeitei, eu servi como missionário durante dois anos, eu preguei, eu conversei muito com Deus em oração e Deus falava comigo em sonho. Deus sempre falou comigo em sonho. E Ele sempre falava que eu seria um profeta da igreja. Era o que era dito em sonho, que eu falaria para muitas pessoas e que, de alguma forma, eu ia trazer essa mensagem do Evangelho. Só que, assim, eu, de vez em quando, estava uma escorregadinha aqui, né? Uma safadeza aqui, uma safadeza ali. Eu falei, bom, estou lascado, vou ser o profeta mais pecador que tem na igreja, né? E quando eu entendo, quando eu entro no Big Brother e que eu tenho essa oportunidade de fazer as pessoas enxergarem, sabe? Eu acho que Deus, Ele ama muito. E a Igreja Mormon tem uma tradição, na verdade, é o inverso. Se você for olhar, os negros na igreja, eles não podiam ter o sacerdócio. Ou seja, os homens brancos da igreja tinham uma coisa que é chamada sacerdócio, que é o poder de Deus dado ao homem para a gente ser o nome. Os negros não tinham. O homem branco na igreja podia servir como se o homem preto da igreja não podia. Até vários negros serem batizados e falaram assim, caramba, por que eu não posso ter o sacerdócio? É porque eles eram anti-escravagistas, né? Aí o que acontece? Então, começou a ter um debate dentro dos líderes da igreja, perguntando assim, caramba, por que a gente está priorizando os homens brancos para terem o poder que é dado por Deus e os homens pretos não podem, sabe? Aí começaram a debater isso, até o momento que foi feita uma declaração oficial da igreja em que homens brancos ou pretos ou filhos de Deus são iguais. Então, Deus libera o seu poder a todos os homens. Porque não pode ter discriminação nem diferença por raça. Então, bater o martelo e falar, é isso. Porque em algum momento a gente precisa evoluir, certo? Então, eu acredito que de alguma forma eu quero passar essa mensagem para todo mundo. E eu fui muito recebido pelos meus líderes, certo? Eles me amam muito, graças a Deus. Ah, que bom. Meus amigos também. Porque, caramba, a gente fala tanto de amor... Os seus líderes da igreja. Da igreja, é isso. Ah, que bom, Gil. A gente fala tanto de amor, de amor, de amor... Só que assim... E Deus é tão justo, tão justo, sabe? Como é que Ele vai me condenar ao inferno simplesmente por querer amar? Ou veio um casal hétero se beijar na boca, se apaixonar. É tão gostoso isso. E eu sempre olhava aqui e falava, caramba, Deus, Tu é tão justo, mas Tu tá me privando de algo tão especial, que é a oportunidade de me apaixonar por alguém e poder viver um amor de verdade. Que eu sempre brinquei sempre esse amor verdadeiro, sabe? Be-